Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV Galera, nesse vídeo a gente testou a nova arma do Free Fire AN94 Porque no primeiro vídeo que a gente postou de atualização A gente não achou de jeito nenhum E dessa vez a gente achou E a gente teve uma opinião no começo da partida Mas o clancho acabou mudando ainda, não vamos falar muita coisa aí Mas foi uma surpresa, né Matheus? Foi uma surpresa, não deixa o like nesse vídeo aí Se inscreve no canal se você é novo também Tem Free Fire todo dia, chegando em 4 milhões, vai ter cabelo doidão Tá tendo gift card nos stories todo dia Hoje a gente vai soltar mais um pra você gastar na atualização E bora pra partida Vamos que vamos aqui, galera Segundo vídeo do dia pra vocês E agora o objetivo é tentar achar a nova arma lá A Indy 94 Da vez que eu joguei, a gente não achou de jeito nenhum Foi lá, passou, não achou, mas agora tem que achar, parça Então vem tentar achar a pistolinha da mamata Calma lá Caraca, na tampinha Começa na tampinha No tampão, no tampão, no tampão do paraquedão Caraca, quanto cara tem na mil, velho Você viu? É só o fluxo, velho Você começa a atirar Já mais um aqui, já mais um aqui Esse cara ó, tava marcado né Porque aí já desmarcou de novo Aqui ó, vem aqui ó Tá no caixote, tá no caixote Já vem ó, já tenta puxar o capa Entendeu? Já tenta puxar o capa A gente descarrega o pente Vamos aqui, vamos com muito cara Olha isso mano Eu vi pelos nossos quatro caras Tá cutucada aí ó Já derruba de cima Aí ó, do caixotinho, do caixotinho Tem que furar Eita Aí nós dá furada no de baixo também Meu parceiro Já, mano, já foi quatro aqui na brincadeira Tem mais cara na mil Vamos concentrar pra limpar a cidade Depois nós tentamos achar a arma nova né Matheus Se achar no meio da confusão também Já pega de qualquer jeito Já pega pra mim tem aquela balinha né Mas vamos que vamos Aqui tem mais cara Ó, tem cara ali Caraca velho, parece que o cara bugou no mapa Ó, eita, que que é isso que passa? Não tô ouvindo barulho de tiro O cara tá aí paradão Ó, mas se bem que o barulho de tiro tá meio bugado ultimamente também Só, ó mano Ó o cara aqui Não tem barulho Cadê o cara? Eita, lá atrás teve barulho Aqui Tá furando Nossa velho, esse gato agora assusta Tem gato aqui Olha, olha Eita, na tampetinha moleque Na tampetinha Eita, esse gatinho aqui Mano, ele parece Aquele jutsu clã da sombra Que fica Sumiu de volta Então, sumiu de novo Agora o gatinho mano Que isso Ó, gatinho Vamos ficar com a família zero mer né Se ele ficar sumindo Ele vai ter que te mandar pro pet shop Acabaram de lançar o bagulho aqui ó Acabaram de mandar o plato aqui no bagulho Calma lá, calma lá Caraca, ele tá luteando o bagulho É, que eu não resisto né Então, não resisto O cara tá com a fumacinha E eu quero que eu lutear agora Fica na fumaça e luteia né Hackerzão aqui do game Pesadão, entendeu Caraca velho O cara que tinha tirado Deve tá por aqui né Matheus Não pode ser velho Ué, tem que tá aí na mil né Porque tá foguetando Ah tá, eu já tava achando que o cara ia tá aqui Mas não tá não Não tá não Vai ficar se assustando com o gatinho de novo É Com o pobre felino Você fica se assustando É né Com a Mila né Com a Baby Dina Tá ligado né Que a Baby Dina aqui faz parte agora Comenta aí galera Qual o nome do teu patch aí Do Free Fire É, o meu é Baby Dina Tá ligado né E eu ainda gastei diamante Pra comprar o meu patch Sendo que eu podia ter gasto Ouro Royale Lá normal Mas se vê que eu gastei 80 tickets E ainda tinha que gastar uma de ouro Pra ganhar Não é fácil não Caraca Eu tinha 80 tickets do Ouro Royale Gastei os 80 E gastei mais de duas ou três De ouro pra ganhar Olha o cara aqui Foi esse aí ó Que ativou o bagulho Sério, louco Só furão Descarrega o pente Ô louco parça Quer vir pra cima dos dogmala Vai tomar bala Vai tomar bala Tá louco Você viu que o cara Quis lançar o Paulistinha mano O cara viu que você tava vindo E já queria lançar na tua tampa Ai ai Não é espertão aqui Já deixa eu tirar esse barril Que eu tô com trauma Caraca véi O gato some Ah Pistolinha É você dá uma matinha Mas acho que você tem que Jogar no teu amigo o bagulho Senão já não serve pra nada Não dá pra fazer nada É então Não serve pra bosta nenhuma Você tem que tipo Tacar no teu amigo Que aí vai lá e vai recuperando a vida Ou não sei também Mas se o cara tá deitado no chão Você tá com uma vez o bagulho já revive Pô mano Ia ser topadinha Acho que não sei se é isso Não sei Ia ser uma mata a distância O cara tá tipo na arvorezinha Ou você tá na gel Aham Você pega a lança a pau Levantou O cara levantou Será que é assim mano Isso aí levanta até de fundo mesmo hein É não sei se é assim na verdade Amanhã a gente testa Então a gente joga um duzão aí Ou na live do Face também hoje né Matheus É na live do Face Pra quem não segue a gente segue lá Que é live todo dia E a gente vai fazer esse teste da pistolinha Então pode ser Vai ter em vídeo talvez Mas no live do Face Com certeza hoje Segue lá que nós vamos estar em live Hoje a noite testando tudo Que nós não testamos no vídeo né Porque no vídeo não dá pra testar tudo É mas tem que achar essa arminha também A N94 tem que vir com a pancada Tem que vir pra dar um papapá Porque eu não vi como que é essa arma até agora Velho não achei Não sei como é que é Nós tem que ver o teste Espero que seja pancada né Espero que seja pancada Porque né meu Deus né Lança bagulho novo aí Tem que ser coisa boa Você não acha? Depende Lançou na arma nova E não era tão boa também Tem que ser lançamento Ah a P90 lançou bem boazinha assim Ah a P90 assim A M60 é legalzinha Mas tem melhores Sim a XM8 é uma que A XM8 já manda pra fora Carrinho aqui Eita quer curar ele Cura pra descansar Tô com uma gel Aqui pronto Tranquilo Cura cura Caraca Eita na tampetinha novamente Meu Deus Essa bala aí ficou monstra Na moral Olha o cara tá com a arma nova Já peguei a arma nova também Já peguei mano Caraca essa na tampetinha Na moral Merece um respeito Merece um respeito Ah isso aí porque Eu coletivo quatro Eita Tô tomando bala Tô tomando bala Calma Acabei de pegar arma nova Não posso morrer não Aí ó Eita moleque O cara quer te furar De qualquer jeito Brutão Calma Calma que ele já tá bruto Mas tá bruto O cara tem que encostar Tem que encostar no bairro Vai ter que deixar a arma nova Pra depois Vou usar a estralabux Calma Ih tá aqui Aí ó Pula Então pula 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 E toma bala No tampão Ô mano Eu tava achando que eu ia pular É no tampão É no tampão Dos malocão Tá bom Menino do coral É Eu tava falando que o Renan ia pular a cerquinha Ia dar a tampa pro cara E ele ia te estourar É nada a ver Eu que acertei a tampa do cara Não na moral Essas balas tá sendo monstro agora Ô mas a gente tem que fazer o teste da arminha nova É calma Calma Tô tranquilo aqui mano A arma já tá com os acessórios bacana Bagulho tá show Agora a gente tem que descarregar aquele pente Descarregar aquele pente Porque aí em 94 No outro jogo de tiro Era pancadão Ô na moral No Call of Duty Black Cops 2 Das antiga Quem lembra aí comenta pra nós Era a minha arma favorita Era a minha assaltia favorita A minha era a minha escaragá Ah a minha era essa daí mesmo A In 94 A In 94 A In também era a monstra Com influenciador também Estoquezeira Só os bagulho top Espero que não decepcione no Free Fire né Que seja tão pancada quanto Quero ver só Nós que é pancadão Nós que é pancadão Já deixa eu lançar essa história colete Porque tá machucadinho o meu E aí vai ficar zero bala Não vai ficar zero não Vai ficar blindado É mais que zero bala É blindão dos malocão né Nós fomos pra academia 2019 Lançou aquele shape né Tá ligado Tão vendo o shape aqui Tamo no shape monstro Shape de grilo Se você for Shape de grilo Respeita meu shape aí De jogador de Free Fire Por favor né Shape de grilo É o shape do jogador Entendeu de Free Fire O bagulho Você é o memo Você tá cultivando o memo aí Sim né É tá tirando meu shape de grilo aí Tá louco Não falei que eu coloquei nada não Eu sou blindão Sou blindão aqui no Free Fire né Ó Trunzinho flagrou um cara Flagrou 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 Atrás da muleca de sítio Calma Calmou Calmou É o cara ainda vai tomar Cooldown de queda aí Tomei ó Calma lá que ele tá ali ó Coloca na tampa Eita moleque O bagulho é forte Caraca velho O bagulho é forte demais Mano Foi duas na tampa só Oh Parece Não sei se Eu tomou Meu Deus velho Algo de errado Porque eu não joguei ainda Mas me lembrou um pouco a caça Você não achou Mano Lembrou O demo lembrou de a caça Mano Lembrou de grossa A caça é louco velho Mas na moral Você não desvia igual a AK Porque o fire rate dela é mais baixo O da AK é altão Tá ligado É Acho Não Na verdade eu não sei Porque eu não joguei ainda Então Então quando o fire rate dela É mais baixo que a AK Então tipo Se for Sei lá Imagina se tiver o dano De uma AK da vida Com o Sem desvia a bala Igual uma M4 Aí o bagulho vai ser Aí vai ser uma das melhores Pra galerinha da bala na tampa Aí o bagulho vai ser monstro Não sei se é isso ainda Porque só foi uma primeira Só foi uma primeira balinha Só foi a primeira balinha Tem que testar mais também Tipo em um vídeo Não dá pra falar Se é isso ou se não é Mas minha primeira impressão Da arma já foi muito positiva É que só vai ser Papapapá Olha chamaram o dropinho Aqui na frente meu truta Vai ser mais um Que não vai lançar Vai ser mais um Já tem que derrubar E mandar pro caixão Mandar pro cemitério Agora tem cemitério também Já tem lá Já vai direto Já manda pra lá Faz a cova do cara já Sim já faz Já faz aquele bagulho louco lá Pra queimar ele também Não pra queimar não Vai enterradinho Ó chamou o dropinho Ó fui buscar De novo mano Mais duas na tampa Mais duas na tampa No tampão No tampão No tampão do dropzão Caraca velho Essa arma Vou te contar Ô achei show Achei show mano Tá pancada Esse cara aí Chegou Chegou na cova O cara ficou sem entender nada Tá ligado Já chegou lá Tomou duas na tampa Bem doido Caraca mano É tipo AK mesmo Duas na tampa Já mata de AK Não mata Duas na tampa Depende do capa também Depende da distância Não as vezes é uma na tampa Se o cara não tiver capa É Se não tiver capa Eu estiver bem perto Porque quando tá um pouco mais longe É um nove e oito Não já conhece Essa aqui é um nove e oito É não sei Essa aqui foi dois na tampa Mas não sei Se não desviar É o que eu tô falando Se não desviar O bagulho vai tá tipo Dez e dez Entendeu Eu ia falar que é o momento Dez barra dez Mas tá nove barra dez É momento nove barra dez É né Eita dropzão Tá caindo perto Aqui aqui Tá longe Tá longe Ô dropzão Agora saiu a decoração de natal É verdade Tá no estilo clássico agora Tava na hora Já saiu também o lobby de natal Porque aquele bagulho de natal mano Já tá quase em fevereiro Quase no carnaval E o bagulho tá de natal Já tá no carnaval Já tá no carna né mano Daqui a pouco vai tá no natal Do ano que vem Vai tá em natal ainda Então aí já tá no carnaval Tem que não ser agora O bagulho do carnaval né O que será que vai ter no carnaval Vai ter as bandeirinhas de carnaval Ah não Bandeirinha de festa junina né Que bandeirinha de carnaval É o sono né véi Vai ter o trilho de som Como é que é isso Não é carretão de som Esqueci o que que é agora Carretão Trio elétrico É trio elétrico O cara vai bastante no carnaval Pra falar que é o carretão Joga no pari Não vou em carnaval É o carretão véi Perdoa o menino galera Aqui ó Mais um Nossa parceiro Na moral Essa arma tem que ser banida Do Free Fire véi Ou tá monstra Caraca Na moral Eu já matei quantos caras Três caras com essa arma Três foi duas na tampa só Mano esse aí Tudo bem que a mira Tá calibrada também Respeita a mira da 06 Qualquer mira tem Qualquer arma tem que ter mira também né Qual arma que não tem pra mirar Não dá também né Óbvio 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 Ah meu gatinho aqui Meu pet A mila aqui A babydina Tem que ter vários pets agora Tem que ter o pet Hamster Cachorro Tigre Passarinho Tãozão Que eu mato Mais um aqui Calmou Ah deu uma cutucadinha até Não é tá dando 20 Acho que esse palco Esse do cara é 3 4 Não sei né E o cara tá longe também Quanto mais distante Mais menos dando nada E ainda que eu tô com a baca A baca 3 A boca 3 A baca 3 Esse tá sabendo bem É galera Eu tô sem dormir Nem sei como eu tô acertando Essas balas na tampa Ainda que tá uma monstra Mas o cara chamou o dropinho É a base dos energevers Cara quer se defender de drop Véi Calma aí Tá por aqui Aí ó Nessa árvore aqui Vai pegar na tampa Aqui ó Nessa árvore aqui Vai cat Avança nele Vou garantir Vou garantir Aí ó Vem aqui Ele quer pegar uma tropinha Sério Cutuca 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 Que isso Vai matar Cutuca Catuca Catuca Só no cutuca Que isso mano Menino louco Véi Mas essa distância Tá dando legal até Vamos ver o que nível É Vamos ver Tá dando 25 Tá ligadão Se for 3 mais Tá suave Aí Bagulho é louco Nem tinha colete O cara aparece Nem vi O bagulho Tem mais um aqui Uma na tampa 105 Meu Deus Paulinho Meu Deus Na moral Que meu Deus Paulinho Mano O cara tava na diagonal Não na vertical Sei lá que que era Só sei que foi Duas na tampeta novamente Essa arma Tá um absurdo Mano Na moral Essa arma aí Eu acho que tá um pouco Desbalanceada Não queria falar nada Não quero me precipitar Mas eu tô achando isso Tá aparecendo Até agora Tá aparecendo demais Demais Que o bagulho Tá doido Só volta mais dois Essa aí é um Aí você já dá o plato Nesse aí Dá o plato no amigo dele também Mandou o plato O amigo dele não Que não deve ser amigo Mas você entendeu É o amigo dele O bagulho não é duro truta O cara tá dentro da casinha Fica esperto Fica esperto Qualquer coisa eu tenho Agião pra tacar né Só não vai tacar Qualquer coisa você vai Taca no chão Vai taca no chão Estoura o tampão Ali embaixo Ah Agora eu tô subindo É só o zigue-zague O menino né É isso aí que é brincadeira Aí ele esconde-esconde Vai Fica até a feita dele Duas na tampa Novamente A mira deu uma pinada Mas acertou Que é o que conta As duas na tampa Não desviou nada na tampa Que que é isso velho Essa arma Eu acho que eu Virei fã já Tô virando fã também É aquele lá que você Mal conhece Mas já considera pacas Ah tá ligado né parça Mas também não sei né Porque eu tô com os acessórios Pancada já de arma Então não sei se tem que ter O acessório Se não tem que ter Porque tipo a famas É dependente dos acessórios Você não acha Se não tem uma coroinha Pra jogar de padrão Não dá Não dá Então tem que ver também a fita Porque essa aqui vai que Desvia pra caramba Só tá indo bem Por causa dos acessórios Mas mesmo com acessórios O acessório já tá pancadão velho Tá show show Tá zica do baile mesmo Tá ziqueira Ixi Chamaram o dropinho ali ó É o último É o último Eita velho Arranca a tampeta dele Calma calma Bota pra furrar Bota a tampetinha pra fora Que os dog mal aqui ó 4x eu sabia que tinha Sabia Agora sim Quero pegar 4x nem equipa nada velho Agora sim Tá sofrendo de 2x ator ó 21 Mais 21 Mais 70 Vai mete na tampa Mais um tiro Mais um tiro Mais um tiro Calma Só vai pôr na tampa dele Calma que é só mais um tirinho Pra finalizar Encaixa e deita Vai 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 Sobe na Eita mano Lagou o que aconteceu Não sei o que aconteceu Mas você viu Eu acertei tipo 4x 5 tiros E não foi nenhum na cabeça dele Tá vermelho o bagulho Mano do céu A arma tá indo tão bem Será que foi arma Ou será que teve lag velho Eu não percebi velho Caraca mano O que que é isso Aí foi tiração Eu dei 5 tiros mano Oh fiquei surpreso com essa arma Porque o bagulho eu tava achando Que tava pancada O cara só no colete lá Furando 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 E matou Caraca velho Eu não sei agora Essa arma é boa ou ruim mano Vai ter que testar mais Porque agora eu fiquei completamente Na dúvida Eu fiquei surpreso Porque eu tava achando Que o bagulho era pancada E agora eu tô na dúvida Se o bagulho é bom ou não Não sei